Você vai descobrir o segredo da Fenomenal, porque tem qualidade, preço, porque é toda essa fábrica que você está vendo fantástica. E máscara, você pode fazer máscara agora totalmente para a sua empresa, exatamente, olha só que bacana o logotipo aqui. É o seguinte, 50 peças, a partir de 50 peças a máscara é tripla camada, é utilizável, é recomendada pelo Ministério da Saúde, várias cores, garanta proteção máxima para você e seus colaboradores, traga seu desenho e faça seu orçamento. Blusas ou camisetas, vários modelos e cores, é sucesso garantido para o uniforme da sua empresa. Você vai usar no dia a dia, são lindas e encorpadas a partir de 18,80 peças, é muito barato. Lembrando que tem também tamanhos grandes, olha aí quantos tamanhos grandes você encontra, quantos modelos, variedade enorme. E você pode comprar pela internet que é muito fácil, fenomenal.com.br e recebe em casa. A linha de moletom, então, é fantástica, ela é encorpada, flannelada e vamos só, chegando para você, aí os modelos, porque aqui é feito para durar, em masculino ou feminino, a partir de 49,40, tem também tamanhos grandes, atenção, grandes quantidades, preço ainda melhor, faça seu pedido pelo fenomenal.com.br, estacionamento é grátis, endereço e telefone Rua Bresser 866 2081 7800